O Brasil já reconheceu oficialmente 5.208 refugiados de 79 nacionalidades. O estudo do IPEA mostra que o número de solicitações de refúgio definidas pelo governo tem aumentado e atualmente são cerca de 150 por mês. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos traçar um perfil desses estrangeiros e discutir as políticas públicas que podem ser adotadas para atendê-los. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio João Brígido, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e autor de um estudo sobre o tema. Aqui também, Isabela Mazão, assessora de proteção da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. Antes de iniciar o debate, entenda as diferenças entre imigração, refúgio e tráfico de pessoas. As migrações são um fenômeno natural que ocorrem desde sempre na história da humanidade. E elas têm incidência, sim, a depender de guerras, fenômenos ambientais, climáticos, econômicos. Elas dependem desses fatores e vários outros. Pois bem, o refúgio já é um deslocamento de pessoas que estão ameaçadas. Essas pessoas estão ameaçadas, seja por sua opinião política, religião, ou por diversas razões, e elas não podem permanecer no lugar em que elas estavam. Diferente de refúgio e imigração, tráfico de pessoas é um crime. É um crime, ele acontece quando uma pessoa é recrutada, transportada e explorada, com ou sem o seu consentimento. E isso pode acontecer dentro de um território nacional ou externamente. Um estudo desenvolvido pelo IPEA mostra que o Brasil reconheceu desde 1998 2.432 refugiados de dezenas de nacionalidades. Mais de 22% vieram da Angola. Cerca de 14% são da República Democrática do Congo e 16% da Colômbia. Moradores de países como Cuba, Palestina e Libéria são a minoria e representam menos de 2% cada um. Cerca de 79% dos refugiados são do sexo masculino. 60% são pessoas solteiras e ingressaram no Brasil com situação regular. 76% não querem voltar ao país de origem. Na medida que você facilita a regularização de um estrangeiro, você possibilita que ele tenha acesso às mesmas políticas que os brasileiros, claro, com algumas necessidades de tradução ou de maior cuidado de adaptação. Então, quando você olha as propostas, você vê o quanto há uma demanda por políticas e que não são coisas complicadas de serem feitas. O que são as demandas? Primeiro, a assistência à saúde, assistência não, é a possibilidade de ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso à assistência social, como qualquer cidadão brasileiro. E, é claro, a necessidade de uma nova legislação que facilite a regularização migratória. Brígido, Isabela, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Brígido, o seu estudo traça aí um perfil sociodemográfico dos refugiados que chegam até o Brasil, né? Como a gente falou aqui no começo do programa, já são mais de 5 mil refugiados. O que esse número revela? Esse número revela o número de pessoas, de estrangeiros, que nessa condição de refúgio, solicitaram formalmente o seu reconhecimento para as autoridades brasileiras. Então, esse número é o efetivo número oficial de reconhecimento de refugiados, nessa condição jurídica. Tá. E o seu estudo, ele está traçando aí um perfil, né? Vocês estão entendendo melhor quem são os refugiados? A percepção de resgatarmos esses processos, que são mantidos no Ministério da Justiça, e conjuntamente com o Acnur e o Conare, nós fizemos um trabalho de resgate desses processos para entender que pessoas são essas que chegaram ao país, de modo a poder subsidiar as políticas públicas que venham a dar suporte, apoio e integração. E o resultado dessa pesquisa, talvez até o fim do ano? É, já fizemos toda a parte de tratamento de dados, tivemos reuniões com os parceiros da pesquisa, e a fase em que se encontra é de texto, onde analisamos o que ocorre das políticas de governo. Política de refúgio é uma política de Estado, as políticas de suporte são políticas governamentais. Essa é a fase, mas creio que até novembro concluiremos essa análise. Isabela, as duas cidades brasileiras que recebem mais refugiados, que têm mais registros de refugiados, são São Paulo e Rio de Janeiro. O que justifica a atratividade por essas duas cidades? Então, de acordo com os dados divulgados pelo Comitê Nacional de Refugiados e pelo Acnur, cerca de 45% das solicitações de refúgio de 2013 foram em São Paulo. A gente analisa isso, a motivação dessas pessoas procurarem essas duas cidades, principalmente pelo fato de que a porta de entrada muitas vezes são essas cidades, pelo aeroporto internacional das duas cidades, às vezes pelo porto, tanto de São Paulo, como no estado de São Paulo, como no Rio de Janeiro. E também porque para a maioria dos refugiados e também para a grande parte dos imigrantes que entram no Brasil, essas cidades são os polos no Brasil onde vão ter oferta de emprego, onde eles vão conseguir boas condições de vida, o emprego para começar a reconstruir as vidas aqui. Então, muitos casos de refugiados que até entram por outras fronteiras do Brasil, acabam buscando São Paulo e Rio de Janeiro, acreditando que nesses locais haverá uma maior oferta de emprego, de uma conjuntura que vai oferecer condições para eles melhor se integrarem no Brasil. Brígido, em termos de pedido de refúgio, a gente viu até na matéria que a Angola é o maior solicitante, seguido aí da Colômbia. Quais são os principais motivos que trazem os moradores, as pessoas desses dois países para o Brasil e para pedir refúgio no Brasil? Os três fundamentos da lei brasileira, que está articulada com o normativo das Nações Unidas, sinalizam para uma ameaça de vida, simplificando a expressão, uma perda de cidadania ou graves ameaças aos seus direitos. Todas as três carecem de comprovação e isso está muito vinculado, fortemente vinculado, às guerras de Angola, Moçambique e à guerrilha no norte do Brasil, da América do Sul. Então, não necessariamente nas datas, mas logo em seguida ocorrem os fluxos de pedido de refúgio, de pessoas que se sentem por ideias políticas, por militância, religião, se deslocam à procura de um destino mais estável e mais seguro. A curva dessa distribuição dessas nacionalidades mostra que estão associadas fortemente, o caso de Angola, aos conflitos havidos no país. A tal da guerra civil. A guerra civil e todas as suas expressões. O que chama a atenção, que foi mencionado anteriormente, não necessariamente eles estão por onde entraram. Então, a pesquisa que o IPEA conduz, nos possibilita mapear por onde entram e para onde vão. Legal. Agora, Isabela, atualmente, qual é o cenário que o estrangeiro vai encontrar ao tentar pedir o refúgio aqui no Brasil? Acho que a primeira observação interessante que a gente pode fazer é o grande aumento de número de solicitações de refúgio. Então, as pessoas que estão solicitando refúgio no Brasil hoje estão em um fluxo muito maior do que o Brasil já recebeu na história do país mesmo. Por exemplo, em 2010 chegaram um pouco mais de 500 novas solicitações de refúgio. Em 2013 já passaram de 5 mil. Então, o governo está recebendo muito mais solicitações. Para os solicitantes, às vezes, podem implicar um pouco na demora do deferimento do pedido, ou seja, desde o dia que ele solicita refúgio até o dia que o governo dá a resposta. Lembrando aí que as solicitações de refúgio não são obrigatoriamente uma autorização também, uma solicitação deferida. São apenas solicitações, né? Isso. Porque o Brasil, obedecendo as obrigações internacionais de proteção das pessoas refugiadas, ele aceita o pedido de qualquer estrangeiro que entra no território e solicita o refúgio. Então, a partir do momento que esse estrangeiro apresentou o seu pedido de refúgio para as autoridades brasileiras, ele a gente classifica como um estrangeiro que é solicitante de refúgio. A partir daí, ele é documentado no Brasil provisoriamente, enquanto o governo analisa o seu caso. E depois desse processo, ele pode ser reconhecido como refugiado. Veja, em um trecho do documentário Até Breve Haiti, o que imigrantes haitianos contam sobre a viagem até o Brasil. Nós, os haitianos que vêm aqui, temos dificuldade para achar o visa recomendado para vir aqui. E depois, nós estamos obrigados, digamos, nós estamos obrigados de riscar nossas vidas. Em Haiti, há muitos deuses, de mesmo para o Equador, há muitos deuses que dizem que se alguém vem ao Brasil, não há nenhum problema, sauf as pessoas que podem nos mancar. Nós nos encontramos na rua, nós nos entendemos falar, falar de uma pessoa que tem habitu de fazer isso. Nós nos encontramos na internet, ele se chama Brando, e é ele que me fez uma reserva de hotel para o Equador. Ele me disse que no Brasil, ele tem papéis, ele vai te dar uma reserva e ele também tem trabalho. Eu não me conheço já, mas eu tenho meu cousin, Johnny Smith, que vive já em São Paulo, e é ele que me referiu a essa pessoa. E, realmente, nós temos pagado, nós temos pagado por vir aqui. Bom, Isabela, no Brasil, o refúgio é regulado, hoje em dia, pela Lei 9.474, de 97, que criou o CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. E a lei, aqui, traduzindo a lei, entre aspas, exatamente como está escrito, no sétimo artigo, ela prevê o seguinte. Bom, você acredita que as medidas que o Brasil toma em relação aos pedidos de refúgio são suficientes para acolher bem essas pessoas, atendem realmente a lei? O Brasil, hoje, tem uma lei de refúgio bastante avançada, que foi criada em 1997, já com uma definição ampliada do conceito de refugiado, baseado na Declaração de Cartagena de 84. E, mundialmente, é reconhecido como um país que tem políticas bastante avançadas. Os solicitantes de refúgio, desde o momento que iniciam no seu processo de solicitação de refúgio, são documentados, então, eles têm livre circulação no Brasil, desde já já têm direito a trabalho, a emissão de um CPF, então, podem começar já a buscar autossuficiência no Brasil. Nos últimos anos, o número de refugiados e o número de imigrantes que têm chegado no Brasil é um número recorde histórico no Brasil. E isso implica em algumas dificuldades, principalmente nas questões estruturais de recepção dessas pessoas, que, no caso do refúgio, via de regra, necessitam de um apoio maior assim que chegam, de um abrigamento, de algum apoio financeiro nos primeiros dias, muitos deles estão fugindo de países de guerra, em que estão em guerra, então, não trazem dinheiro, não vêm estruturados para chegar aqui e começar a vida. Então, essas questões estruturais precisam ser avançadas, o Brasil tem reconhecido isso e tentado se envolver mais nessa questão da integração local, que a gente chama, que foi um dos temas discutidos na própria Comigrar, que foi agora no final de maio, mas na questão da legislação, que reconhece e dá proteção internacional para os refugiados, o Brasil, sim, tem apresentado avanços muito importantes. Brígido, na sua visão, como é que você enxerga a atuação da polícia em questões relacionadas aos imigrantes? Me explica um pouquinho aí, qual é a sua visão em relação a isso? Antes, me permita, Manaíra, na matéria que precedeu esse bloco... No primeiro bloco, né? No segundo bloco, aqui agora. Um ponto que salta como uma das grandes dificuldades a superar é o idioma. Essas nacionalidades, esses refugiados mencionados no primeiro bloco, dos países, eles encontram uma barreira quase intransponível de língua, mesmo aqueles que vêm de países de língua portuguesa. O único deles que tem um desempenho satisfatório para encaminhar seus problemas são os angolanos, que falam um bom português. Os demais têm dificuldades de acesso aos serviços. Isso se expressa na documentação em português, nas ofertas de emprego e nos serviços que são oferecidos ao cidadão brasileiro, que são universais, onde eles vão para uma agência de emprego para uma fila, exemplo de todos os demais. Então, isso tem se mostrado como uma grande restrição. A menção à Polícia Federal, que integra o comitê do Conari e tem um papel relevante na recepção e na apresentação, ao longo do tempo tem sido incorporada a Defensoria Pública para que se reduza o aspecto de suspeição para que não haja constrangimentos. O comentário é que prevaleçam os direitos humanos e a opção de vir e se inteirar e de ter reconhecido a sua condição de refugiado. Então, o comentário que se pode fazer é que, embora necessário o controle, não fique restrito a uma atuação policial que restringe ou que pré-julgue a solicitação que está sendo feita. Isabela, os refugiados têm muita dificuldade, às vezes não conseguem, por exemplo, abrir contas em bancos, né? E aí não tem ali onde guardar o dinheiro, acabam guardando em casa, apesar de que hoje já existem algumas entidades que estão mudando isso, né? Será que essa é uma saída para que esses refugiados não virem alvo de bandidos exatamente por guardar o dinheiro dentro de casa? Uma coisa que hoje em dia se faz muito pouco, né? Não, os refugiados têm sim direito a abrir conta em banco, têm acesso às políticas públicas, têm direitos equivalentes a qualquer estrangeiro em situação regular no Brasil. Muitas vezes, essa questão da dificuldade de abrir uma conta em banco ou de ter acesso a alguma política pública ou, às vezes, até mesmo de ingresso no mercado de trabalho, se dá pelo desconhecimento, muitas vezes, daquele funcionário que está atendendo ele no banco ou em outros serviços, do que é a documentação do refugiado da sua condição de estrangeiro regular. Então, nesse sentido, o Conari recentemente mudou um pouco o aspecto da documentação provisória, o que a gente acredita que pode contribuir bastante para já gerar uma maior credibilidade dessa documentação provisória, enquanto eles ainda não estão com a documentação definitiva. E também, recentemente, a Polícia Federal retirou do documento oficial dos refugiados a palavra refugiado, que muitas vezes causa bastante preconceito, desconhecimento sobre o que é o status dessa pessoa e mudou para residente. Isso também pode contribuir. E outra coisa que é muito importante é a divulgação do que é a pessoa refugiada, qual é a condição jurídica e os direitos que ela tem no Brasil, que facilita bastante o acesso a serviços e direitos no país. Vamos mostrar agora mais um trecho do documentário Até Breve Haiti, em que o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, e a diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, Irmã Rosita, comentam a legislação brasileira. A migração é um direito humano e eu chegaria até a dizer que ter uma política migratória que reconheça esse direito humano, a migração, é uma condição para a democracia. Hoje tem que ser uma lei de migrações, ver a migração como um fato social e não como uma ameaça, nem como medo, nem como perigo. Um fato social é uma realidade do mundo e onde os direitos humanos sejam a base fundamental de qualquer regulamentação que se possa fazer em torno da matéria. Espero que a gente consiga, nesse tempo todo, afirmar essa nossa tradição de receptividade e impedir que no Brasil se replique percepções ou práticas de discriminação ou de xenofobia que culturalmente já se instalou em outras nações. Nós não somos a Europa, nós não somos os Estados Unidos, nós somos o Brasil, temos uma perspectiva latino-americana para resolver essa questão e fomos um país que sempre fomos forjados pela força da imigração. É necessário reconhecer isso e é bom para a nossa democracia. Eu queria, a gente viu agora, né, os dois participantes do documentário comentando aí a questão da legislação e eu queria que vocês me falassem, de acordo com a experiência de vocês, com a opinião de vocês, o que precisa mudar nas leis de migração para refugiados aqui no Brasil. Brígido. Na verdade, o tema do refúgio, ele é um imigrante que tem vulnerabilidades, ele carece de tratamento diferenciado. Então, os caminhos tomados na lei do refúgio, muito bem colocado nos blocos anteriores, a lei brasileira reúne, por exemplo, o Instituto de Migração da irmã Rosita Milesi, que faz um trabalho muito importante, junto aqui no Iconari, de apoio e proteção, de chegada, de apoio, de assistência. E nesse período em que eles estão na dependência dessa assistência, é aí onde começam as carências de meios de assistência. Nossa legislação é normativa federal. Eu creio que um dos pontos é entender que a migração ocorre não necessariamente no centro federal do país, nos municípios, e aí carece de uma representação, de uma descentralização. O normativo que seja federal, mas a execução carece do nível local. Se não sobram para as prefeituras, para as associações comerciais, para os movimentos sociais de igreja, como Caritas, São Paulo, Caritas, Rios, ou o IMDH e a rede de proteção. Isabela, qual a sua visão? Diferente da lei brasileira de refúgio, que é a lei 9474, a lei de imigrações, que é o chamado Estatuto de Estrangeiro, ele é bastante defasado com relação à realidade que o Brasil vive hoje de imigrações. Como o próprio secretário Paulo Abrão falou, o Brasil tem recebido muitos imigrantes, é um país que foi formado por essa imigração, e a dinâmica tem mudado, ele tem recebido mais imigrantes hoje. A lei que está em vigor do Estatuto de Estrangeiro é uma lei que foi criada na época que o Brasil ainda vivia um regime ditatorial. E ela tem muito um viés de segurança nacional, que dificulta bastante a regularização desses imigrantes, e vê o imigrante muito mais como algo que não é desejado. E a visão que o próprio governo tem apresentado hoje, que o Brasil vive hoje, se assemelha muito mais a isso que a irmã Rosita estava falando. Como o imigrante tem muito a contribuir ao Brasil, e esse novo fluxo demanda novas soluções, que a lei de estrangeiro não tem dado conta de lidar muito. Brígido, de que forma você enxerga a questão da segurança nacional tratada no Estatuto do Estrangeiro? A estranheza que nos causa é um pré-julgamento do que vem a ser perigoso. O primeiro ponto é o do acolhimento. E você tem um prazo para verificar se o pedido procede, se as razões apresentadas de fato procedem, tem justificativa, são verificadas, onde o Acnú tem feito um trabalho precioso de verificar o que está sendo declarado. Um outro ponto é, creio, que seria muito interessante a opinião pública não entender que a nova lei deva ser a revisão da antiga. E reescrevê-la não necessariamente teremos algo contemporâneo. Pesa, e eu concordo inteiramente, uma forte conotação de segurança nacional. prevalecendo em algum momento, é tanto que os tempos de adoção, de chegada do Acnú no Brasil, criação da lei brasileira, está defasada de tudo que estava sendo feito. O Brasil evolui na sua lei em termos de incorporar uma solução tripartite. Participou o Acnú, a sociedade civil e o Ministério da Justiça. O que precisa agora é que isso seja reproduzido no nível local. Quanto à lei de imigração, a ponderação é que não seja um normativo revisitado. Que seja reescrito, mas se prevaleça, o secretário Paulo Abrão coloca um compromisso com a democracia, com os direitos humanos. João Brígio, Isabela Mazão, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Muito obrigada. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho